Se tem baile na área 4, pode ir pra marco presença Se tem baile na rua, pode ir pra marco presença Levo duas periguetes, na garupa da 1200 No banco do meu robô, hoje tu senta, senta, senta No banco do meu robô, hoje tu senta, senta, senta No banco do meu robô, hoje tu senta, senta, senta Levo duas periguetes, na garupa da 1200 No banco do meu robô, hoje tu senta, senta, senta Barolado, brisadão, vem das puta me olhando Hoje eu tô pela maldade, se pá, tô colecionando Interesse, mas nem ligo, tudo fica divertido Quando você come puta e divide com os amigos Quando você come puta e divide com os amigos Interesse, mas nem ligo, tudo fica divertido Quando você come puta e divide com os amigos Quando você come puta DJ 7W O brabo, o brabo da putaria 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 O brabo da putaria